Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay para o nosso desafio de 365 games e hoje trago 9partman, esse que é um game que foi lançado em dezembro de 2017, é um game desenvolvido pelo estúdio Front By, mesmo desenvolvedor da franquia Trine, inclusive 9partman faz parte da mesma franquia, se passa no mesmo universo, apesar de ser um gênero um pouco mais diferente, e ele faz bastante referências à franquia Trine e também tem um visual bem característico, assim como o Trine ele é bem bonito, ele é bem chamativo, é bastante colorido, e ele é um game que é descrito como um RPG de ação isométrico e atualmente está com avaliações ligeiramente positivas na Steam com 77% de aprovação. Eu confesso que, eu acho que até que ele é um pouco injustiçado, eu gostei bastante quando eu joguei dele, eu finalizei ele, e eu tive acesso ao game através da curadoria do grupo Gamers do Brasil, e foi um dos primeiros jogos que a gente recebeu na curadoria lá no Gamers do Brasil, inclusive eu joguei ele de forma cooperativa com meu grande amigo Outlander, que inclusive eu convidei para fazer esse gameplay aqui para o canal, e ele é um game bem divertido mesmo, ele tem umas mecânicas bem interessantes, e ele tem uma variedade de personagens ali com variedade de poderes, né, que dá um dinamismo bem interessante para o gameplay, mas o interessante dele é justamente jogar de forma cooperativa, porque ele permite aí uma série de interações entre os personagens, que deixam o gameplay bem divertido. Então, novamente aí convidando o meu amigo Outlander a se apresentar e dar um oi pro pessoal aí, Vitor. Olá pessoal, tudo bom? A gente vem aqui para apresentar esse gameplay aí divertidíssimo, a gente vai sofrer bastante, como a gente sofreu no passado, com fogo amigo ativado, muitos inimigos, e vocês vão ver que é um game muito divertido de fato. É, como eu comentei, eu joguei o game todo em forma cooperativa com o Vitor na época, e foi bem na época do lançamento, né, então eu acho que a gente chegou a finalizar ele bem no mês do lançamento, né, não lembro agora. E ele é um game que, ele tem bastante conteúdo, assim, é bem interessante, eu acho que foi umas 20 horas de gameplay ou menos, não lembro agora? É, menos de 20 horas. Menos de 20 horas, bom. Bom, vamos lá, vamos jogar aqui o multiplayer, vou tentar conectar aqui com o Vitor. Infelizmente o game, ele está totalmente em inglês, ele não tem uma tradução nativa para português do Brasil. Acabei não procurando uma tradução feita pelos fãs, né, não cheguei a verificar se tem ou não. Bom, vamos ver, vou hostear uma arena, deixa eu ver. Bom, vou tentar conectar aqui com o Vitor, e qualquer coisa eu faço um corte aqui no gameplay. Bom, pessoal, acabei me conectando, na realidade, na partida do Vitor, né, do Outlander. E, bom, aqui a gente tem os personagens, né, os diversos personagens que a gente tem disponível para escolher, né. Eu acabei jogando apenas uma vez o game, então acabei desbloqueando apenas três personagens, mas como dá para ver aqui, na realidade, tem oito personagens disponíveis no jogo, né. Então, tu vai desbloqueando ele, se não me engano, conforme tu vai coletando alguns itens pelo cenário. Posso estar enganado. A gente vai encontrando alguns objetivos, né, a gente vai salvando alguns heróis, inclusive, vai desbloqueando o personagem. E cada um, ele é, digamos, ele é especialista em um tipo de magia, né. Tem o personagem, eu não lembro o nome de cabeça aqui, mas aí é um neutro, ele aprende várias magias. Tem um que aprende só magia elétrica, especialista em magia elétrica, um especialista em magia de morte, um especialista de cura, temos também o mago do Trini, ele é bem poderoso, ele cria as magias lá de bloco, de ponte, bem poderosas mesmo. Ele está no jogo, é o último personagem aqui. Ah, é um dos personagens. Ah, cara, não sabia, não sabia mesmo. Bom, eu utilizei apenas o primeiro personagem, né, tanto que ele está aqui no level 37, né, e os outros dois personagens que eu desbloqueei eu acabei nem utilizando, né, ainda estão no level 1. Bom, vou escolher o personagem que eu usei anteriormente. Na realidade eu nem lembro exatamente como o game funciona, tá, enfim. Como a gente jogou lá em 2017, depois eu não retornei para o jogo, inclusive eu acabei não escrevendo uma análise. Porém, a gente tem uma análise lá no grupo Gamers do Brasil, né, escrita justamente pelo Vitor. E eu vou deixar na descrição aí, logicamente, a análise do Vitor. Então vou escolher o personagem aqui, pode ser... Bom, escolher o azul. Ah, dá para escolher o cajado, né? Eu estou... estou de bola. Tá, beleza. E aí, chefe? Grande. Bom, a gente está exatamente no início da campanha, né, é isso? Exatamente. Tá, beleza. Tem aqui interação, escolher... E a movimentação, visão isométrica, né? Ele se diferencia bastante de Trine, né, que é o game do mesmo estúdio. Porém, ele... Visualmente, ele lembra bastante, assim, né? Ele tem uma direção artística bem peculiar, assim, bem semelhante, né? E extremamente rico em detalhes, né? E como é que ele interage com os... Só de chegar perto mesmo. Ah, tá. Ah, a gente pode pular? É, como a gente está no início da campanha, ele está nos indicando aqui os comandos, né? Ah, o que é que ele está no início da campanha? Então, eu tenho uma magia de fogo. Um raio. O outro também é raio. Não, é gelo. E a minha personagem é especialista em cura, né? Consigo curar os aliados, a mim mesmo, e tenho um de raio. Que é, no caso, é pra curar, causar dano, né? Isso. Consigo cura, causar dano, né? Agora, você deve ficar aqui e praticar. Por quanto tempo? Para sempre. Você vai praticar até que sua magia seja segura. Até que eu estou convencido que você não está caminhando mágica, só esperando para explodir. Isso provavelmente não é nada. Então, a Estrela Academia... Os espelos de espelos de espelos foram escatados em os correntes do mundo. Em todo esse caos, por exemplo, os estudos inteligentes vizem uma oportunidade para uma ilícita de estudar. Tudo que eles tinham que fazer era ir para a coletar espelos até que eles tinham todos os seus espelos de espelos. Ha, level. Eu vou completar. Bom, aqui ele mostra a árvore de habilidades, né? Eu tenho um ponto para gastar, é isso? Tá, beleza. Nem vi exatamente o que eu gastei ali, mas... A história basicamente se trata disso daqui, né? A escola de magos perdeu alguns pergaminhos bem poderosos e são os alunos que estão indo atrás. E... Cada pergaminho que eles encontram... E eles vão ficando mais poderosos, né? Que eles vão... Sem querer querendo, eles aprendem... A magia do pergaminho. Sim. Então... É uma aventura de aprendizes até virarem mestres. O que as grandes mentes pensam assim... Mas eu não sei se é o que 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 é. O que é 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 o que é, o que é o que é o que é o que é o que éении. E a gente tem que usar muito a mana, acaba aqui, e a gente tem que sair dando porrada. Ah, eu não lembrava disso... querendo sair dando porrada com cajada. A gente pode trocar os pouco alguns pergaminhos pra viver conosco! A gente pode trocar a magia e causa uma mana específica. Uma principal característica de Nine Parts é justamente o seu visual, eu acho que o visual dele é muito característico, eu acho o game super bem feito, super bonito, assim como o próprio Trine. E a outra característica é justamente a sua jogabilidade, ela é muito... como é que eu posso descrever, ela não chega a ser punitiva, mas ela é muito peculiar justamente porque tu causa dano do teu próprio aliado, e tudo no cenário pode de certa forma te matar, principalmente por dano de queda, eu lembro que eu caia muito assim, porque era um caos, lógico que aqui a gente tá na primeira fase e não tem tanto inimigo, mas conforme tu avança vai aumentando a quantidade de inimigos, e tu tem que ficar muito atento ao cenário, então eu lembro que eu caia muito assim, eu lembro que em qualquer descuido assim tu acabava caindo, bom, o Outlander acabou se matando ali, deu um exemplo aí. Então tu tem que ficar ligado no cenário, ligado nos inimigos, e ligado no teu próprio aliado, pra ti não causar dano, e acabar atrapalhando a jogatina do teu aliado, e era o que acontecia que a gente sofreia muito, né? Sofreia muito nos piores momentos. E o lance também é que os inimigos têm elementos, tu vê aí que a gente acabou de matar um inimigo de gelo, e o Luiz usou uma magia de fogo, logicamente é mais efetiva, né? Se eu usar uma magia... É, por exemplo, eu usei uma magia de gelo nele e ele apareceu ali como imune, né? Daí eu troquei pra magia de fogo, daí causei mais dano no inimigo. Exatamente, a gente tem que ficar trocando essa estratégia pra poder ser efetiva na batalha. E o cobre, o cobre pode ser feito até em 4 jogadores, não é isso? Exatamente. Ó, imune ao fogo, eu vou trocar pra gelo. E... logicamente eu congelei o Victor. E aí que me meti na frente. Ah! 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 A gente acabou de ver uma pequena amostra do caos que o jogo proporciona, né? Em alguns momentos de confronto. É. E aqui a gente quase apanha com pouquíssimos inimigos. É. Ah! 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 Eu acerto o aliado sem querer. A minha magia de eletricidade aqui, ela reflete no objeto vivo mais próximo, né? Então se o Luis estiver próximo do inimigo que eu estiver atacando, a eletricidade vai acertar ele sem querer. É uma conquista! Quase estou completando o objetivo para liberar aquele personagem, a coruja. A coruja é um dos meus favoritos. A gente tem essas penas aqui que são descoletáveis no jogo. A gente não vai conseguir ver nesse gameplay, mas também as batalhas dos boss também são bem interessantes. Eu lembro que tinha umas bem difíceis. Os boss são muito bem feitos também. Os inimigos de maneira geral, né? São bem... ... São só pra porrada. Ah, eu tô na base da porrada. Esse cenário é mais bonito do outro. O que é? Ah, eu tô na base da rua. Ah, eu tô na base da rua. O que é isso? Olha, eu tô impressionado, Vitor, porque até agora eu não caí em nenhum momento no cenário. Tá afiado. É o que eu lembro, cara. Mas a dificuldade não vai faltar. Como eu caía, cara. Eu ficava me perguntando como o Vitor aguentava jogar comigo. Porque, ah, cara. Olha aí, olha aí. Não é possível, cara. E pior que não foi intencional. Não foi intencional. Engraçado, cara. O momento em Diana Jones. O cara é muito bem feito. Muito legal. Sinceramente, eu acho que o game não fez o sucesso que merecia. Porque, realmente, eu considero ele super bem feito. Aqui já é o final da fase. Quanto tempo deu a safada. Como eu mostro aqui, né? Onde a gente deixou os baús pra trás. Foi. O que é o que aconteceu? O que foi? Eu lembro que... Eu lembro que... Eu lembro que podia vir alguns chapéis. Alguns chapéus já. Uhum. Oh, muito por toda quente. Eu sinto como... Ah, eu estou meldando. Oh, que um beijo! Eita! Ó, tem uma bozinha aqui Dentro da caixa, tem uma nova capa Eita! 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 Ponto de experiência! Tudo bem! Eita! 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 Os clifas tropicos Havaram algumas contrações de pontas muito interessantes Eita! 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 Tem que chegarmos lá Eita! Mas... Eita! É? É? Um dos pachamentos ilusivos certamente perto agora mas ninguém sabia o que estava lirando em frente É, eu já estou lendo Eu já estou lendo Eu já estou lendo Eu já estou lendo Eu estou lendo Eu estou lendo A vizida do Seaside não foi a única coisa para dar pausa a alguém admirando o horizonte Uma espécie de uma espécie terrível tinha também tomado uma vizinha do pachamento Eu também Cara, eu fico para cima do dano Ele está custando a gente Eu quase caí ali Ai 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 Onde? Dromer 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 A acaba de escapar Acabou o mana. O que faz o seu sonho funcionar? 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 O que faz o seu sonho funcionar?